O Senado Federal aprovou o nome da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrigue, para o cargo de Corregedora no Conselho Nacional de Justiça. A ministra Nancy Andrigue vai substituir o ministro Francisco Falcão, atual Corregedor. O mandato dele na Corregedoria Nacional termina no mês de setembro. Nancy Andrigue começou a carreira na Justiça do Rio Grande do Sul e passou pela Justiça do Distrito Federal, chegou ao STJ e também exerceu o cargo de Corregedora no Tribunal Superior Eleitoral. A sabatina da indicada ao CNJ ocorreu no mês passado, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Por 48 votos a 5, o plenário do Senado Federal aprovou a indicação da ministra do STJ para o cargo de Corregedora do Conselho Nacional de Justiça.